E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Flávio do canal Drone Legal e hoje eu estou aqui com um óculos, galera. Estou com um óculos DJI que a galera usa para o FPV. E na minha mão, vocês estão vendo aí, estou com um motion controle. Galera, eu vou pilotar o Avata. Esse drone é muito legal e eu quero convidar você a embarcar comigo nesse meu primeiro voo usando, voando com esse drone, o DJI Avata. Aí vocês estão vendo do ladinho, dos dois lados da tela, esse amarelo limão, vamos dizer assim, é a proteção do lado da câmera do drone. E aí, vamos fazer esse voo. Eu convido você a estar fazendo esse voo comigo aí. Vamos ver como é pilotar o Avata, galera. E aqui eu estou indo bem devagarzinho, estou fazendo os movimentos devagar porque eu ainda não conheço o drone, nunca vou aí com ele. Então vamos lá. Vamos ver como é pilotar, usando o motion controle. E uma coisa que é interessante, que vocês percebem que a imagem, o horizonte da tela, vamos dizer assim, o horizonte, conforme eu faço as curvas com o drone, o horizonte vira. Porque a câmera dele não compensa quando ele vira para os lados, direito ou esquerdo, ela não compensa. Então o drone vira, a câmera vira junto com o drone. Então dá para ter uma ideia, olhando no horizonte, a posição que o drone está fazendo. E eu quero aproveitar e fazer um agradecimento aqui ao Jiba, que emprestou aí o seu Avata para eu fazer esse voo aí, o óculos, né galera? Valeu Jiba, obrigado, viu? Uma experiência muito legal fazer esse voo com o Avata. Estou voando baixo por enquanto, né galera? Ainda não tenho confiança aqui no comando do drone, usando aqui o motion controle. Mas já vamos chegando ali perto daqueles morrinhos ali. Vamos ver como que é passar perto desses morrinhos. Estou indo bem devagar, porque ainda não tenho controle. Levanta o pé aí, passando por sobre esse morrinho. Cuidado aí galera. Vamos aí passando com o drone bem perto do chão aqui agora. Aqui eu estou a mais ou menos um metro do chão. E pode ser que de repente levante alguma folha aí com a força das hélices do drone. Olha que lugar legal galera. Esse lugar que nós estamos voando aqui é o lugar aqui em Piracicaba, onde a galerinha do FPV se reúne para voar. Eles conseguem voar tranquilo. A galera do FPV voa bem tranquilo aqui. Não tem nenhum obstáculo no meio. Dá para voar bem legal. Às vezes eles trazem aí alguns, tipo uma trave e ficam treinando, passando com o drone dentro da trave. É muito legal. Mas hoje aqui é fazendo esse voo, né? Vou passando com ele aqui bem baixinho, perto do solo aqui, perto dessa grama. Olha que baixinho galera. Mas eu não estou vendo o drone fisicamente. Essa imagem que você está vendo aí, essa imagem da tela, é a imagem que está no óculos aqui que eu estou usando. Vou passar novamente aqui perto desses morros. Vamos desviar do morro aqui. Passando aqui entre o morro e essa vegetação. É galera, o drone é bem legal. Fazendo o voo com o óculos é totalmente diferente daquilo que eu estou acostumado. Com o controle do drone, com a tela, né galera? A tela onde você fica olhando ali com os comandos, né? Com o controle ali, fazendo o voo, olhando para a tela. Aqui não, eu estou com o óculos. Na verdade, é como se eu estivesse dentro do drone, fazendo esse voo. A galera está toda olhando ali o que o Flávio vai fazer. Vamos ficar ligeiro aqui com o Flávio. Vai que ele vem para cima da gente com esse drone. Tem que sair todo mundo correndo, né? Mas não, eu estou esperto aqui galera. Fazendo o voo junto comigo aqui, esse primeiro voo do Avata, que eu estou fazendo. E vamos passeando juntos aqui nesse lugar. E devagarzinho galera, a gente vai pegando confiança no controle. Aqui vou passar por sobre a vegetação novamente. Levanta o pé aí galera, olha, estou passando aqui bem pertinho da vegetação. E vamos fazendo esse voo aqui bem bacana com o DJI Avata galera. Logo à frente ali tem um colégio. E já vou fazendo o voo à esquerda aqui. E aí vamos voltando ali perto de onde a galera está. Na verdade, eu vou passar, eu acho que é mais alto. Vamos ver subindo o controle. Olha, como é que ele se comporta aqui usando o motion control. Passando por sobre essa rotatória bem grandona que tem aqui. Que dá acesso aos outros condomínios aqui do reserva de Kitibá e em Piracicaba. Passando aqui pertinho tem uma galera aqui, olha. Estão descendo com o rolemã. Olha só, fazia tempo que eu não via a galera andando de rolemã. E eles estão andando com o rolemã aqui do lado direito. Aproveitando uma ladeira que tem aqui. E não tem movimento, vocês veem aí muito difícil passar um carro. E eu passando aqui com o drone perto dessas árvores. Vamos subindo o drone aqui novamente para passar por sobre os fios dos postes aqui. Essas árvores também que tem aqui. E agora dá para baixar um pouquinho o drone. Novamente virando à esquerda. Ali à frente logo onde eu estou pilotando o drone. A galerinha está aqui. Vou passar novamente aqui pertinho da galera. Olha que top galera essa imagem. É muito legal. Voar com o óculos é uma experiência bem diferente galera. E eu acredito que dá mais confiança de voar com o drone assim. Porque com o óculos você consegue ver a imagem que o drone está gerando. Como se você estivesse dentro do drone né. Então vai dando mais confiança de passar nos lugares mais apertados. Claro ainda é a primeira vez né galera. Então não vou me enfiar pelo meio das árvores. Mas já estou tendo um pouco mais de confiança usando o motion control. Olha que legal. Vou virando agora para esse lado aqui. O lado direito. E passando aqui perto das árvores. Aqui na avenida já dá para ver o carro passando ali. Olha que lugar legal galera. Para começar a voar esse é o melhor lugar que tem. Um lugar aberto. Não tem obstáculo. Dá para voar bem tranquilo por aqui ó. E muitas pessoas vêm nesse lugar galera. Com as crianças para brincar de bola. Andar de bicicleta. É um lugar bem bacana aqui. O pessoal vem aqui para curtir com a família no final de semana. Passando novamente aqui com o drone. Dando uma acelerada para sentir a velocidade do drone. Olha ele voa em uma velocidade até razoável. Passar novamente por sobre essa vegetação. É galera. É bem legal. Vou novamente virando a esquerda aqui ó. Subir com o drone. Vamos passar novamente ali no meio das árvores na rotatória. Estou falando no meio das árvores galera. Mas é a minha forma de dizer né. Não vou entrar para o meio aqui ainda. Não tenho a confiança ainda. Para poder estar voando baixo com a vada. Mas já estou passando um pouco mais perto das árvores. Olha aí. Olha só. Passando bem pertinho aqui das árvores. Olha que bacana galera. Tem essa árvore maior aqui do lado direito. Palmeira do lado esquerdo. Subindo novamente para passar por sobre os fios dos postes. É galerinha. Vou virando a esquerda aqui. Carro passando aqui embaixo. Vamos passando sobre os fios do poste aqui. Por sobre as árvores. E já vou voltando para o ponto de decolagem galera. É muito legal voar com esse drone. O drone é bem bacana. Mas a bateria dele já está acabando. Dá uma acelerada aqui perto da galera. Para sentir a velocidade do Avata. O carro ali do lado esquerdo. Olha que legal galera. Dando essa acelerada aqui. É bem legal. Mas agora dando uma freadinha aqui. Já deu para ver aí do lado. A proteção da câmera do drone. Vamos voltar aqui galera. Agora o ponto de decolagem. Como eu falei para vocês. A bateria já está chegando no final. Então temos que voltar para não acabar a bateria. Não pode deixar chegar a menos de 10%. Mas ainda está 30 e poucos por cento aqui. Dá ainda para voar um pouquinho. Mas é o suficiente. Eu acredito que já deu para eu sentir bem. Como controlar com o motion controle. E fazer esse voo usando o óculos galera. Essa é a diferença maior. Além do controle. Que é legal. É o óculos. Agora galera. Eu vou dividir a tela em duas. Do lado esquerdo a imagem do drone. E do lado direito o celular filmando. Ou me aproximando aqui do ponto de decolagem galera. Olha que legal. Dá para ver as duas imagens aí. Estou voltando aqui de onde decolei o drone. Vocês já conseguem me ver ali. Com o óculos no rosto. O controle na mão. Tirei agora o óculos. Para ver um pouquinho como que o drone se comporta. Conforme o mexe que o monte de controle. É isso aí galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Drone Legal. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Quando é publicado no canal. Valeu galerinha. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo voo. E até o próximo voo.